Escuta aí, veja a minha roupa, veja meu estilo, sinta a ostentação Eu sei que você não tem isso mais, eu sou outro, sabe, eu não preciso Isso para ser melhor do que você, eu já nasci melhor do que você É, essa frase vai grudar na sua cabeça Sinta 007 CR7 97877 Que eu tenho para mostrar, menos, calma aí, essa música não é pop Hum, não é funk, não é rock, muito menos pop, rápido hop, arde na Aqui eu tenho para mostrar, menos, calma aí, essa música não é pop, não é funk, não é rock, muito menos pop, rápido hop, arde na sua mente Nossa nova música, né cara? Nós vamos dançar hoje ou amanhã, viu? Então esse é só o freio É, eu acho que eu vou dançar aí, velho Dança aí, velho E ele tá com esse saco de bichão E ele tá com isso, velho